Eu falei que vocês... Eu falei que vocês duas tinham que parar com essa história de Débora Medrado. É isso que eu falei? Não, 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 você falou que eu estava defendendo você pra Débora. Não falei isso. Eu não falei que você me defendia. Eu falei que ele me defendeu. Eu falei que você... Eu falei que você queria ser vilã e que precisava de uma vítima. Você falou que precisava de uma vítima, tá gravado lá, que você queria ser vilã e que precisava de uma vítima. Todo mundo estava brincando. Por que você está gritando comigo? Por que você está gritando comigo? Você era tão educado. Eu sinto, não tem problema. Você ouviu errado, Bruno. Bruno, você ouviu errado. Olha pra mim. Eu disse muito no meu ouvido. Você falou errado. Você ouviu errado. Eu estou falando com ele. O que eu falei? Eu já sou a pessoa mais educada da casa. Então eu estou falando com você. Não, peraí. Peraí, olha só. Eu falei que você me contou... Você me contou que você estava falando pra Débora. Você parou, deixa eu falar. Isso. E o que eu falei no ouvido? O que eu falei ao vivo? Não, eu estou falando uma hora pra isso. Você podia estar falando coisas de você. Eu não estou falando. Eu menti. Vocês vão voltar na Débora e a gente conversa. Eu vou voltar pra Débora. Eu não fiquei gritando com você por isso. Você gritou. Você gritou. Você gritou aqui agora. Você falou alto. Você veio falar. Nossa, que pergunte aí, Débora. Eu não vou brigar com vocês. Você quer fazer um personagem? Vocês me confirmaram que você gritou meu nome. Você confirmou, Bruno. Eu falei seu nome. Lá dá pra escutar. Você está mentindo. Você falou. Para que esse negócio de você, Débora, com a medrada. Isso é motivo. Vocês duas. Isso é uma coisa bem explicada. Eu não falei para. Eu falei assim. Vocês duas têm que parar. E não é isso que eu falei? Não. Você falou assim. É como se ela estivesse falando de você o tempo todo. Quem fala aqui desde a hora que a gente entrou foi você. O que eu falei é o que eu acho. Parabéns. Eu acho. Eu admirava você. Você é palquinho. É isso. Estrelinha. Vai lá. Quem precisa de palco é vocês. Olha lá. Vai lá. O palquinho. Quem precisa de palco é vocês. Tá desesperado. Você vai voltar. Você é duas caras. Não, você é. Você é duas caras. Você é mais educado. Você não sabe por.